Em Provérbios 16, versículo 32, diz que é melhor um longânimo, aquele que domina a si mesmo, do que aquele que é valente, que conquista uma cidade. E nas últimas eleições eu vi um candidato que, em meio a uma pergunta dos jornalistas, ele se alterou e ele ficou bastante nervoso. E eu me pergunto como é que uma pessoa que não consegue nem dominar a si mesmo, governar a si mesmo, vai querer governar uma cidade, um estado, um país. Muitas vezes as pessoas buscam muito as conquistas externas, ao invés de procurarem primeiro as vitórias internas. É por isso que quando muitos chegam no ápice do sucesso, no auge, eles são derrotados por uma única pessoa, por elas mesmas. Porque não estão prontas para o sucesso, não estão prontas para a vitória. Portanto, procure desenvolver-se, crescer, amadurecer, se tornar uma pessoa melhor, ter conquistas internas, para que você esteja pronto para o futuro qual Deus quer te levar. Tenha um dia abençoado.